A partir de agora, entra no ar, Rota 30, a voz do povo contra o crime. Um programa de responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar em Januária. Olá, eu sou o Sargento Wagner Melo, do 30º Batalhão de Polícia Militar. Estamos em mais uma edição do programa Rota 30. E vamos agora com as principais ocorrências registradas pela Polícia Militar. Termina hoje a Semana Nacional do Trânsito. Estas e outras notícias vocês acompanham a partir de agora no programa Rota 30, que está apenas começando. Começou no dia 18 e termina hoje em todo o Brasil a Semana Nacional do Trânsito, data comemorativa prevista no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro. O objetivo da operação que aconteceu nesse período em todas as frações do 30º Batalhão foi promover a reflexão sobre a maneira em que deslocamos nas cidades e os enormes problemas que o uso excessivo dos veículos pode causar ao meio ambiente e ao bem-estar da sociedade. O tema utilizado na campanha deste ano foi Paz no Trânsito Começa por Você e visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. No período previsto, várias blitz educativas e palestras foram realizadas nos 10 municípios que estão sob o comando do 30º Batalhão. Tático Móvel apreende entorpecentes na rua do Curtume. Na manhã do dia 19 de setembro, durante a operação de combate ao tráfico de drogas, uma equipe do Tático Móvel do 30º Batalhão avistou um ciclista saindo às pressas da Vila São Domingos. Ao avistar a presença policial, o suspeito dispensou uma sacola plástica na via pública e fugiu na bicicleta, adentrando-o em uma casa que dá acesso a uma extensa região de mata, não sendo possível sua localização. Vale ressaltar que ele foi identificado e qualificado no boletim de ocorrência pelos policiais militares. A sacola que o suspeito dispensou na via pública foi recolhida e apreendida. Em seu interior, haviam 55 pedras de crack, uma pedra bruta de cocaína e dezenas de microtubos vazios, usados para acondicionamento de drogas, no caso específico da cocaína. Autor de furto em Itacarambi está sendo procurado pela polícia. A polícia militar está à procura de um indivíduo que entrou em uma fábrica de alimentos em Itacarambi e furtou cerca de seis metros de cabos. As imagens do suspeito foram capturadas pelas câmeras de segurança do local. Porém, até o fechamento da edição deste programa, ainda não havia sido identificado. O furto aconteceu na madrugada do dia 16 de setembro. Qualquer informação que possa identificar o suspeito ou a localização do material furtado pode ser passada através do telefone 190. Seu anonimato será garantido. Polícia militar garante a segurança dos festejos de cavalhada em Brejo do Amparo. Um grande público marcou presença nos festejos de cavalhada no distrito de Brejo do Amparo, aqui em Januária. O evento aconteceu no período de 20 a 22 de setembro de 2024. Durante os festejos, quatro pessoas foram conduzidas por tráfico de drogas, sendo três maiores de idade e um menor. Com eles foram encontradas, durante busca pessoal, 26 invólucros de cocaína e 17 buchas de maconha. Quatro celulares e 102 reais em dinheiro, que estavam com suspeitos, também foram apreendidos. Uma motocicleta Yamaha YBR 125 de cor prata, ano de fabricação 2002, também foi furtada no Brejo do Amparo durante os festejos de cavalhada. O furto aconteceu na Rua da Serra, fora do circuito da festa. O detalhe é que o proprietário deixou o veículo estacionado em frente à sua residência com a chave na ignição. Disse que se ausentou por umas quatro horas e, ao retornar, o veículo já havia sido furtado. A ocorrência foi registrada no dia 21 de setembro, último sábado. E vai aqui algumas dicas de segurança. Guarde a sua motocicleta dentro da garagem de sua residência ou comércio. E quando estacionar na rua, lembre-se de trancar a direção e retirar a chave da ignição. Quando realizar compras em supermercados, farmácias ou padarias, mesmo que rapidamente, lembre-se de colocar o cadeado na sua bicicleta. Dessa forma, você colabora para a segurança de seus bens. E siga nossas redes sociais, Instagram 30 BPM MG. E vamos agora a um breve intervalo e retornaremos dentro de instantes com outras ocorrências policiais. Rota 30, a voz do povo contra o crime. Um programa de responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar em Januária. Rota 30, a voz do povo contra o crime. A voz do povo contra o crime. Rota 30, a voz do povo contra o crime. Rota 30, a voz do povo contra o crime. É verdade, a voz do povo contra o crime. Rota 30, o crime. Hoje nós fizemos uma ação coordenada pela SEJUSP e pela coordenadoria estadual de trânsito, gestão de trânsito. Nós levamos conscientização à população. Nós fizemos uma simulação de um sinistro de trânsito, um resgate com uma vítima indo a óbito, para que a gente possa levar essa conscientização para a população, mostrando à população que cada um é responsável pelo trânsito. Cada um é responsável para que a gente possa ter um trânsito melhor e um tem que cuidar dos outros. Falando sobre a questão de álcool e direção, questão de celular e direção, para poder mostrar para a população que a gente pode diminuir os números de sinistro de trânsito e que a gente possa ter, sim, a paz tão sonhada no trânsito. Você pode perder dinheiro se tirar essa foto. O golpista entra em contato com você via WhatsApp com uma oferta sobre contratação de serviços e envia um link para que você faça o reconhecimento social. Isso também pode acontecer na entrega de mercadorias que você não comprou, como se fosse um presente. É aí que mora o perigo, pois o golpista poderá contratar empréstimos ou fazer compras através desta foto. Para você não cair neste golpe, observe se a pessoa que entrou em contato com você é de confiança. Prefira fazer este procedimento através de aplicativos oficiais. E não permita que o entregador de uma compra que você não realizou tire uma foto sua. A tecnologia é excelente, mas merece a sua atenção. Compartilhe este vídeo e não deixe que seu amigo ou familiar seja a próxima vítima. PM Repórter, a PM trazendo a notícia. 190, emergências policiais 190, a Polícia Militar a serviço do cidadão. Rede Rádio 190, PM e comunidade em alerta. Polícia prende autores de furtos. Ao atenderem uma ocorrência de furto praticado em um estabelecimento comercial, localizado no centro de Januária, os policiais tiveram acesso às imagens do circuito de segurança, onde visualizaram uma mulher de cor parda trajando bermuda jeans e camiseta estampada entrar no estabelecimento. Foi possível ver nas imagens a mulher subtraindo da prateleira alguns frascos de loção hidratante. Identificada pelos militares, a informação foi difundida via rede rádio para outras viaturas que estavam de serviço naquele momento, sendo a autora localizada e presa em flagrante nas imediações da Praça Quatro Rodas, na Rua Barão de São Romão. Ela ainda estava de posse dos produtos furtados. A mulher tem 63 anos de idade e já é conhecida nos meios policiais pela prática de crimes contra o patrimônio. A ocorrência foi finalizada na Delegacia da Polícia Civil, onde a mulher e os produtos recuperados foram entregues. Já em Montalvânia, durante atendimento de uma ocorrência de furto ocorrido na manhã de quinta-feira, durante as diligências, a Polícia Militar prendeu duas pessoas envolvidas com tráfico de drogas na cidade. Com elas foram encontradas 43 pedras de crack, dois aparelhos celulares de origem duvidosa e R$ 341,00 em dinheiro. A bicicleta, que havia sido furtada na residência no início da manhã, também foi recuperada pela PM. Homem é preso na Rua Galinéia por porte ilegal de arma de fogo. A prisão do suspeito aconteceu na tarde de quarta-feira, na Rua Galinéia, em Januária. Após monitorarem o local e avistarem um morador armado, fazendo a contenção da via, equipes do tático móvel do 30º Batalhão adentraram estrategicamente no bairro e efetuaram a prisão do indivíduo que ainda tentou evadir, adentrando em um imóvel abandonado. Durante o cerco, ele foi contido e dominado pelos militares. Apesar da pouca idade, 18 anos, o suspeito preso por porte ilegal de arma de fogo possui passagens por roubo, homicídio tentado, homicídio consumado e outros delitos. Polícia procura por autores de homicídio em manga. Na noite de sábado, 21 de setembro, um homem de 22 anos foi morto com sete facadas e dois disparos de arma de fogo em manga. O crime aconteceu no bairro Arvoredo. A vítima estava sentada no banco de uma praça no bairro Novo Cruzeiro, quando foi surpreendido por dois indivíduos em um veículo VW Gol de cor vermelha. Ele tentou fugir, mas foi perseguido pelos autores, um deles com uma arma de fogo em punho, e acabou sendo alcançado e morto alguns quarteirões adiante, já no bairro Arvoredo. Os suspeitos de praticarem o homicídio já foram identificados e estão sendo procurados pela Polícia Militar. Polícia Militar recupera motocicleta e roçadeira furtadas em Japão Vá. O veículo, uma motocicleta Yamaha XTZ 150, crosser de cor branca, ano 2024, e uma roçadeira Estil 160, pertencentes à Prefeitura de Japão Vá, foram furtadas na madrugada de sábado, 21 de setembro. No início da manhã, quando chegaram para trabalhar, funcionários do município depararam com um imóvel pertencente à Prefeitura, arrombado. Depois de uma troca de informações entre os policiais militares de Japão Vá e Januária, a motocicleta foi localizada no quintal de uma casa, no aterro da Copasa, bairro Margarete, próximo à Galileia. O suspeito do furto, de 33 anos de idade, morador do endereço onde o veículo foi encontrado, foi localizado durante as diligências no bairro Liberdade, em Januária. Durante o cerco da Polícia Militar, ele tentou evadir, pulando vários muros. No entanto, foi alcançado e preso em flagrante no interior de uma residência, no mesmo bairro. Egresso do sistema prisional, o suspeito estava em livramento condicional e possui várias passagens pela polícia por crimes contra a vida e contra o patrimônio. Ele foi preso e entregue na Polícia Civil. Dicas de segurança. Você pode auxiliar, e muito, o trabalho da Polícia Militar. Ao tomar conhecimento de qualquer ato delituoso, ou perceber uma pessoa em atitude suspeita, faça sua denúncia através do 190-181, ou ainda dirija-se ao posto policial mais próximo. Seu anonimato é garantido. E por aqui encerramos mais uma edição do programa Rota 30, prometendo votar na próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Até lá! Acabamos de apresentar Rota 30, a voz do povo contra o crime. Um programa de responsabilidade do 30º Batalhão da Polícia Militar em Januária.